Olha só, este ano Goiás registrou 34 casos de malária, 32 foram de pessoas infectadas em outros estados ou outros países. Mas o que preocupa mesmo são os outros dois. A transmissão pode ter acontecido aqui mesmo no estado. A Nápoles registrou a primeira morte e agora a Secretaria de Saúde investiga onde foi que uma publicitária que nem saiu do estado se infectou. Kimi é a filha mais velha de Kerna. Pela primeira vez, ela decidiu falar com a imprensa após a morte da mãe, vítima de malária. Kerna Alves dos Santos, de 41 anos, também deixou uma filhinha de apenas dois anos. Kimi lembra que a mãe sempre se protegia de mosquitos e a morte causada pela picada do inseto é uma dolorosa ironia. Na casa dela tinha tela em todos os lugares. Até no jardim de inverno ela colocou uma tela. Sempre viveu uma guerra com os mosquitos, a gente sempre brincou muito com ela. Então, assim, parece até uma piada ver que ela morreu de uma doença que está há tanto tempo sem ver casos aqui e por um mosquito. É muito doido, assim. Kerna morreu depois de passar 18 dias internada na Santa Casa de Anápolis. Por quase 10 dias, ela apresentou febre, dores no corpo e muita prostração. E ao dar entrada no hospital, o primeiro diagnóstico foi de dengue. Dias depois, o exame de laboratório descartou a dengue. E a filha alega que houve demora até que fosse constatada a malária. Até que um biomédico pegou e olhou e falou, gente, deixa eu ver isso aqui. E olhou e falou, isso é malária. Porque parece que a célula da malária, dá para você ver o protozoário bem no meio da célula, porque ele invade toda a célula do sangue. A gente perdeu em torno de quatro dias, sem pensar na hipótese de malária. Então, foram quatro dias de vida mesmo que poderia estar sendo revertido a situação e que a gente perdeu tempo mesmo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Kerna não chegou a viajar para fora do estado. O único lugar onde esteve foi uma chácara em Aparecida de Goiânia. A cidade já havia registrado um caso confirmado do vírus da malária no mês de fevereiro, em um local bem próximo da chácara onde a vítima esteve. Diante desses dois casos, foi desenvolvido tanto pela Secretaria de Estado da Saúde, quanto pela Secretaria Municipal, tanto de Aparecida quanto de Anápolis, uma ação de monitoramento e controle do vetor. O vetor é o anófolis, um outro mosquito que transmite, ou plasmódio, que causa a dor da malária. E nesse trabalho de monitoramento, fizemos captura de insetos, vamos fazer avaliação, análise desses insetos. Foi feito um combate com inseticida na região, onde os dois casos provavelmente se infectaram. E esse monitoramento vai permanecer, para que nós tenhamos certeza de que não houve a dispersão de casos de malária aqui no estado de Goiás. Este ano, Goiás registrou pelo menos 34 casos confirmados de malária, conforme a Secretaria Estadual de Saúde. Desse total, 32 casos foram de pessoas infectadas em outros estados ou países. De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Fluvia Amorim, a malária é uma doença que, se não for tratada, pode evoluir rapidamente para a forma grave e complicada, e levar à morte. Uma orientação que a gente tem dado, principalmente nessas localidades, onde provavelmente essas pessoas se infectaram, primeiro é o uso de repelentes, principalmente ao dormir, se tem muito mosquito, a pessoa está percebendo isso, usar mosquiteiro, telas mosquiteiros, por cima da cama, para evitar que o mosquito que pode estar contaminado, pique essa pessoa. A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários, transmitidos pela picada da fêmea do mosquito anófiles. Os sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, suor frio, náusea e vômitos. Apenas o diagnóstico laboratorial confirma ou descarta a doença. A filha de Kerna espera que a morte da mãe sirva de alerta, tanto para o reforço dos cuidados entre a população, como para melhorar o preparo das equipes de saúde. Eu acredito que o caso dela tenha sido o primeiro que levou a óbvio e que sirva para a gente alertar mesmo a população para se prevenir com repelente, telinha, ficar atento mesmo a isso e principalmente a equipe médica para pensar nessa doença também como algo que pode se tornar recorrente. Obrigada. Obrigada.